Música Chegamos em Trancoso Acabamos de almoçar Um restaurante muito bom A nossa amiga Angela Que ajudou a gente A gente ficou lá na casa dela Lá na Praia do Espelho A Patrícia e ela que estão conversando à frente Partes bacana aqui de De Trancoso, a parte do quadrado A gente está acompanhando ela aqui E eu vou mostrar algumas imagens pra vocês Música Já chegamos na área Do quadrado É como se fosse uma praça E aqui é o início Que a gente está conhecendo Tem bastante Barraquinhas de alimento De artesanato Algumas lojinhas, restaurantes Bonito lugar Estamos gostando Essas casinhas aqui atrás Eram casas de nativos Que hoje São restaurantes, bares E tem um formato Bastante bonito De vila Vamos mostrar pra vocês Um pouquinho Esse pedacinho De Trancoso Porque Trancoso Gente, é bem maior Do que isso tudo aqui Aqui é a parte mais turística Lá no fundo tem a igreja E aqui em volta Tudo restaurante Loja Pousada Cada casinha dessa Pro fundo Tem um quintal enorme Então a gente olha assim Às vezes pensa Que é só uma portinha Mas lá pra trás É um quintal enorme E aí tem Piscina Quarto Jardim É uma surpresa Cada portinha dessa Que você entra E aqui Eram Casas De pessoas nativas Aqui da região Pescadores Pessoas que moravam aqui Que moram aqui Até hoje O que eles foram fazendo Foi que isso aqui Se transformou naturalmente Num ponto turístico Numa região Que os turistas gostavam De vir e estar E aos poucos Cada casa dessa Foi sendo vendida Alugada E virou um restaurante Virou uma pousada Virou uma loja E é assim até hoje E boa parte Da renda Das pessoas Provém Do turismo E de tudo Que gira em torno Do serviço Prestado aos turistas Vamos aproveitar E vamos mostrar pra vocês Não só esse pedaço aqui Mas como As praias A pousada Que a gente está Se você não assistiu Os outros vídeos ainda A gente já passou Por Caraíva E a gente já passou Por Praia do Espelho Assistam Tá mecendo o rio? Ai Caramba Eita Tô quase me levando aqui Quase até no joelho Difícil ficar em pé aqui Mas olha que bonito Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Trancoso é grande, gente. Mas essa parte aqui que é a parte turística mesmo. Que o pessoal fica circulando. Então, se for pra ficar só aqui mesmo. Dois, três dias. Que é o que a gente vai ficar. Está excelente. Dois, três dias. Tá perfeito, né? Tá perfeito, né? Aí, de noite. O pessoal monta umas barraquinhas de artesanato. E comida e tal. Mas quando a gente chegou aqui já era dez bocas. Já tinha todo mundo ido embora. Então também, se tu quer vir à noite, pra comprar artesanato, pra andar, ver as coisas que as pessoas fazem. Venha cedo. Venha tipo umas sete e meia mesmo, oito horas. Principalmente se você quiser tentar jantar aqui. Comer alguma coisa. Certo? Acabamos de comprar minha aliança de coquinho. Artesanatos. A Patricia comprou um brinquinho. Comprei não, ganhei. É, eu ganhei. Ganhou, né? Eu dei um pra ela e comprei um pra mim. E o artesanato daqui é muito bonito. Preço bom. O pessoal tem um preço aí, em média, as alianças de coquinho. Paguei dez reais, peguei duas. Aí tem uns brinquinhos, foram trinta. Uns brinquinhos de prata, né? Com a pedra. E é isso aí. Agora a gente tá descendo aqui na trilhazinha. A gente vai pra praia. Vamos curtir um dia um pouco lá na praia. Pegar umas ondas, né, amor? Vamos encher a boia? A boia de rosquinha. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí I believe in ours I believe in ours I believe in ours I believe in ours We prefer there Because it's more sossegado There's less people And you can enjoy it With more tranquility Here's the pousada That we're showing Along the vlogs That you're watching And the link To pesquisar Pousadas Here In Trancoso I'll leave it In the description These videos Here In Trancoso And in the comment So if you want to Pousada Hotel Or Caso de aluguel Alguma coisa It's just click on this link That's it That's it That's it That's it That's it Here Here's the door Do our quarto When we come back Then I'll show Because it's already Arrumbed And then I'll show For you To see How is The quarto And this A gente Pegou O quarto Mais barato Aqui Pousada Tá Aí vocês vão ver Como Pousada 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Então, vou entrar aqui pra vocês verem. Aqui é o outro quarto. E aqui é o nosso. Aí tem esse jardinzinho aqui, esse espacinho mais privativo. Aí aqui, se a gente quiser, a gente pode botar uma rede, né? A gente pede lá na recepção. E aí o quarto tem essa porta convenesiana que ela pode fechar, tá? Se a gente quiser, a gente... Se a gente quiser fechar, a gente levanta aqui e ela fica mais fechadinha. Daí aqui tem a cama, né? A cama tem mosquiteiro também, igual a outra pousada que a gente tava. Aí tem uma TV, frigobar. Aqui tem um cabideiro bem grande, que a gente coloca a roupa, que a gente voltou da praia e tal, e vai secando ali. Aqui, vista a parte de fora lá, né? A porta, aí tem a janelinha. Aí do outro lado lá o cabideiro. Daí aqui tem um cabideiro com vários cabides e várias prateleiras. E aqui do lado tem essa porta de correr. E já é o banheiro. Essa porta de correr aqui, ó. As duas portas fecham. E aí tem a privacidade do banheiro. Aí tem um espelho aqui. Ó, o secador de cabelo. Um outro espelho gigante aqui e tal. Banheira bem arrumadinho. Tem mais prateleira aqui, se quiser colocar alguma coisa. Eu gosto de bancada que tem espaço pra espalhar as minhas coisas de creme e tudo. Cuidados com a pele. E aqui tem uma muretinha onde eu coloquei as coisas de banho. A boia tá aqui, gente. Deixa aqui. E o chuveiro. Um chuveiro bom, assim. Normal. E é isso. Então é isso, gente. Esse é o nosso quarto. Essa pousada aqui em Trancoso. Se você reservar com antecedência, você sempre vai conseguir um preço melhor. E aqui foi uma das únicas pousadas que a gente conseguiu reservar. Com cancelamento gratuito. E pra pagar quando chegasse. As outras, quase praticamente todas, tinha que pagar metade antes, né? Logo na reserva. E o cancelamento daí poderia cancelar e tal. Mas ou o cancelamento perderia o valor do depósito. Se você gostou e quiser reservar alguma hospedagem aqui em Trancoso, o link tá na descrição do vídeo, como eu já falei antes. E no comentário também. Agora a gente vai relaxar, descansar. E aí vocês ficam aí com as imagens aqui da pousada. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal